Tô ficando conhecido como imã de tereca Tô trocando de buceta igual eu troco de cueca É pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Tô trocando de buceta igual eu troco de cueca É pau nelas, 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 pau nelas Tô com o sonho de comer todas as cantorras da favela Tô com o sonho de... Eu vou comer, eu vou comer, eu vou comer, muita fé, eu vou comer Calma, DJ, entrei na treta, tá ligado? O amigo já tava atacando, tocando poeta pro parceiro tá atrás, tá ligado? Falei caralho, vamo que vamo, já vim correndo pela Dau Já pode vim me mamando, já pode vim, já pode vim, já pode vim me mamando piranha Já pode vim me mamando, já pode vim, já pode vim, já pode vim me mamando piranha Quem não fode, chupa, quem não fode, chupa Pira a cara na boca, elas falam que não machuca Tô ficando conhecido como imã de tereca Tô trocando de buceta igual eu troco de cueca É pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Tô trocando de buceta igual eu troco de cueca É pau nelas, pau nelas, pau nelas Tô com o sonho de comer todas as cachorras da favela Tô com o sonho de... Eu vou comer, eu vou comer, eu vou comer, muita fé, eu vou comer Calma, DJ, treina treta, tá ligado? O amigo já tava atacando, tocando poeta pro parceiro tá atrás, tá ligado? Falei caralho, vamo que vamo, já vim correndo pela Dau Já pode vim me mamando, já pode vim me mamando, piranha Quem não fode, chupa, quem não fode, chupa Pira a cara na boca, elas falam que não machuca Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado